Dom Carlos José de Oliveira preside missa da 2ª Romaria de Nossa Senhora de Lourdes da Diocese de Apucarana, no Paraná, no dia 6 de fevereiro. Devido à pandemia, neste ano o evento não terá procissão e apenas um casal de cada paróquia poderá participar da missa, representando toda a comunidade. A celebração também será transmitida pelas redes sociais da Diocese de Apucarana. Gratidão é uma virtude, a afirmação é do padre Luiz Eduardo Baronto, o sacerdote conversou com a jornalista Laís Pessanha. Padre Baronto explica que a gratidão está relacionada com as bênçãos que recebemos de Deus e a maior delas é a vida. Quando nós falamos do verbo abençoar, nós estamos falando de uma ação que é de Deus, é Deus que nos abençoa e toda vez que Deus nos abençoa o que Ele produz, o efeito é a vida. Então, nós temos ao longo da nossa vida a experiência de muitas bênçãos. Ou seja, durante a nossa vida, Deus nos abençoa. E é interessante porque o verbo abençoar, no dicionário, corresponde a bem dizer. Isso é muito bonito porque, veja, a bênção é quando Deus diz bem, quando Deus bem diz a gente. Quando Deus fala bem de nós, o que Ele fala produz vida. Para o Padre Baronto, a gratidão é uma virtude dos fiéis. A gratidão em si mesma, ela é um ato natural e que brota do coração. Agradecer é invocar a graça divina e reconhecer as pequenas coisas. São João Bosco dizia que a gratidão é a virtude que enfeita o coração. Então, isso, assim, primeiro, os cristãos são chamados a fazer brotar esta virtude na sua vida. Primeiro, porque nós somos sempre gratos a Deus. Segundo, porque também a gente aprende a reconhecer que, nesse mundo, nós não estamos sozinhos e que precisamos uns dos outros e que, por isso, a gente será sempre muito grato à mão que nos foi estendida, à ajuda que nos foi proporcionada. Então, não tem como, nesse mundo, a gente não ser grato um ao outro. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.